Boa noite, tio Chico, tudo certo? Boa! Duas perguntas rapidinhas aqui Primeira, chegaram a comentar alguma coisa no stand da Suzuki Brasil, lá em Interlagos Sobre o lançamento da versão padrão, ou RE, não sei como vão chamar no Brasil Da V-Strom 800 E segunda pergunta Se o tio acabar pegando uma Tiger 900 GT Pro, como eu acho que o tio vai pegar Colocaria a correia dentada nela? Se não, por que não? Obrigado, boa live Que pergunta legal, hein? Um beijo lindão, não sei seu nome, tá? Mas muito obrigado pela pergunta Não comentei nada, nem perguntei nada sobre a V-Strom Outra versão, essa é a versão DE Não perguntei nada Eu acho que o único ponto negativo dessa V-Strom é a roda dianteira sem... Com roda raiada e com câmara A roda traseira sem câmara e a roda dianteira com câmara Eu não entendi, a Suzuki fez isso Tem uma lógica, mas não faz sentido Para a maioria dos usuários Sendo que muitas marcas como o BMW e outras utilizam rodas raiadas com pneus sem câmara Há muito tempo E essas motos são usadas também numa situação Não digo extrema, mas num off-road leve ao básico Porque são motos pesadas, né? Quando se fala em off-road extremo A gente tá falando de motos mais leves E não é o caso da V-Strom Mas várias montadoras já utilizam A própria Suzuki fez isso na V-Strom 650XT Que eu tive rodas raiadas na dianteira e na traseira E numa insanidade A Suzuki voltou a essa questão do pneu com câmara Na dianteira, tanto da V-Strom Na DE, 1050DE Quanto na V-Strom 800DE também Eu realmente acho uma situação muito desnecessária Qual é o sentido que faz? Não faz sentido, mas qual é a funcionalidade? Eu acredito que a Suzuki entende que pelo fato da roda dianteira Ela ser uma roda que acaba tendo impacto maior Na hora de transpor alguns obstáculos Eles colocaram na dianteira Mas não faz sentido Não faz sentido pra mim Deveria ter colocado sem câmara nas duas Mas gente, eu tô falando aqui Não sendo um especialista em off-road Então eu peço toda licença a quem é especialista Até peço que alguém me dê uma resposta técnica pra isso Um dia que eu tiver a oportunidade Eu vou conversar com algumas pessoas Que são especialistas na parte de off-road Eu peço toda licença Mas a Suzuki mandou muito mal nessa questão É o único ponto negativo dessa moto O resto a moto me agradou demais Eu rodei lá em Interlagos com ela Achei muito segura Inclusive tem uma parte no vídeo que eu fiz Que eu posicionei muito mal a câmera Mas dá pra ver que eu perco uma curva Logo depois do retão no S Eu perco uma curva Porque a pista ficou menor Eles colocam os cones pra diminuir a pista E eu perdi a curva um pouquinho Porque eu fiz a tangente certinha Mas acabei chegando muito próximo ao cone E aí a moto vai saindo de fundo Ela balança um pouquinho Porque tá saindo fundo Eu tô corrigindo com o freio E a moto responde Eu me senti muito seguro nessa moto Eu perdi um pouco Até que eu saio do cone Volto depois pra pista Porque eu perdi a tangente Porque a pista tava mais reduzida Se a pista não fosse tão reduzida assim Eu conseguiria fazer direitinho a curva Mas aí foi vacilo meu Mas a moto me trouxe de volta pro prumo Então eu consegui fazer todo o ajuste A correção E a moto veio Só sinal de que a moto é muito segura Muito boa mesmo Ela tem um ABS específico Ela tem alguns modos de frenagem ABS E a moto é muito potente Eu achei massa 84 cavalos Muito boa pra você rodar Numa circunstância dessa de rodovia Obviamente que tem motos mais potentes Mas eu fiquei muito satisfeito Com esse motor bicilíndrico em linha E eu não achei ela bonita Achei a moto feia Mas isso não interessa Beleza, não põe mesa E aí só resumindo Não falei nada sobre outras versões Acredito que nesse momento Não tragam nada Quem sabe ano que vem Ou depois Mas a moto é super recomendada Em relação a Tiger Ontem eu fui com a doutora Sara Numa concessionária Daqui de Salvador Triumph Eu fui ontem mesmo Ontem no dia 17 de junho De 2024 Fui com a doutora Sara Numa concessionária Pra fazer o orçamento De uma Tiger 900 Fui ver uma 1200 E fui ver uma Tiger 900 Como eu falei pra vocês Eu quero uma moto pra viajar Eu quero e preciso De uma moto pra viajar Eu não quero viajar mais De monocilíndrica Já deu Eu trabalhei muitos anos Com a Royal Fazendo viagens de Himalayan Gosto É uma moto confortável Mas eu quero agora Conforto Eu quero Potência O conforto De uma moto Com mais cilíndro Eu não quero viajar mais De monocilíndrica Não é uma questão De não gostar Da moto da Royal Não é isso gente Mas é uma questão Que eu quero agora Aproveitar um pouco mais O conforto De uma moto mais potente Pra poder viajar E fiz Essa cotação Deixa eu só Voltar pra cá Pra ouvir A última pergunta dele Que eu não me recordo Colocaria Correia dentada nela Então Sobre a correia dentada Eu não colocaria Na Tiger 900 Porque Eu percebi Não é questão Da Correia em si Eu gostei muito Da experiência Que eu tive Com correia dentada Gente Eu tô dando a real Pra vocês Não quero Que vocês me entendam Que eu tô medindo palavras Pra não desqualificar A correia Não Muito pelo contrário A correia Ela traz muitos benefícios Pra quem viaja muito Pra quem roda muito Pra quem viaja muito Poxa Você não precisa fazer Manutenção Você não precisa parar Pra ficar fazendo Manutenção E você Não precisa levar Aquelas garrafinhas Pra poder lubrificar Então Eu Realmente Nesse caso Da correia Me agradou demais Mas porque Na Himalaya Essa questão De você Preocupar De não se preocupar De lubrificar Perde final E na Himalaya Chegava mais Essa moto De distorcer De 140 Vale a pena Vale a pena pagar Vale a pena pagar O preço De uma correia Mas no meu caso Que eu não vou usar Constantemente viajando Porque eu tô trabalhando aqui E eu vou viajar esporadicamente Não vale a pena É melhor deixar o kit original Mas a minha experiência Com correia Foi muito positiva E eu vou viajar MENTO FU 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 MENTO MENTO FU FU MENTO VEIN SAI FU FU MENTO FU MENTO INJUSTOMS TO KNOW FU FU MENTO FU FU MENTO VEIN SAI 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 FU MENTO